Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que eu estou aqui no meu computador, isso mesmo Hoje eu vou jogar uma cópia de Clash Royale direto no meu computador É um jogo de celular, que roda no celular, mas eu estou jogando no computador, mas Bruno Clash, como você faz isso? Cara, eu estou utilizando um programa, é o Nox, o Nox, eu vou deixar o link aqui na descrição, galera Você clica aí nos links da descrição, você consegue jogar jogos de celular, qualquer jogo de celular Clash of Clans, Clash Royale, Pokémon, cara, qualquer jogo de celular, no seu computador, na tela gigante Cara, é muito louco, testa aí, clica aqui no link pra você conhecer, você vai conseguir jogar de uma forma diferente Que você nunca jogou o seu jogo de celular, cara, cara, é animal Então, baixa agora o Nox, é muito top, funciona direitinho no seu computador, beleza? Então é isso daí, vamos ver aí, vamos conhecer a cópia de Clash Royale que eu vou jogar hoje pela primeira vez Chama-se Jungle Clash, então, clica aí embaixo, baixa o Nox e vem jogar comigo, cara Eu quero jogar com vocês, eu vou criar um clã e vocês vão jogar comigo Então vamos lá, vamos aí jogar Jungle Clash, vamos ver como vai ser aqui Eu quero ver como que é essa cópia de Clash Royale, galera, então vamos ver como que vai funcionar A entrada já é muito parecida com Clash Royale, cara, já vem o mesmo estilo, mais ou menos, de jogo Vamos ver como vai ser aí na prática, né, galera? Vamos lá, vamos ver aqui Beleza, vou cancelar aqui, vou cancelar Beleza, não quero mexer em nada Vamos começar direto aí no jogo agora e vamos ver como vai funcionar esse Jungle Clash Cara, basicamente aí parece muito com o Clash Royale, ó Até a parte de compras e tal, diamantes aqui nas gemas Você compra algumas cartinhas, aqui tem o baralho que seria o nosso deck E aqui as cartas que são desbloqueadas Pelo que eu vi aí é meio que um estilo de guerra Parece bombite, uma coisa meio que bombite com Clash Royale Aqui deve ser a parte de clã Tá, acho que ainda não posso participar É totalmente em português, galera Vamos ver aí como vai funcionar É... beleza Participar da Liga de Cobre, cara, não sei como vai funcionar Beleza, vamos ver aqui O último é o clã Ah, o último é clã, aqui é liga Beleza, deve ser um torneio Vamos aqui abrir esse baúzinho aí Que deve ser um baú do Clash Royale E vamos ver aqui agora Já vai liberar pra abrir Então vamos abrir aqui e vamos ver o que vai ganhar O que a gente vai ganhar Bom, ouro Basicamente a mesma coisa Granadeiro Granadeiro, ó, tipo bombardeiro, né Alpha, não sei como deve ser Beleza E o fuzileiro, deve ser mosqueteira? Não sei Vamos aí, é... clicar em atacar E vamos batalhar a primeira vez Vamos ver como funciona isso daí Na prática, esse Jungle Clash Cara, primeira olhada aí Basicamente é muito parecido com Clash Royale Vamos ver aqui Pela ideia que eu tenho aqui, ó Esse daqui deve ser tipo um gigante É o artilheiro Meu Deus Esse aqui qual que é? Não dá pra saber o nome Ah, bom Pera aí, deixa eu colocar aqui, ó Esse cara aqui, ó Esse Alpha Deixa eu ver como que é esse Alpha Meu Deus Vamos destruir tudo aqui, ó Com essa... É tipo um foguetão Meu Deus, cara Que doideira, mano Que doideira Vamos defender aqui, ó O granadeiro Pelo amor de Deus, granadeiro Vai, 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 vai Nossa, ele solta granada, mano Nossa, mas tira muito pouca vida, mano E esse aqui, fuzileiros São dois fuzileiros que soltam ali, ó Vamos ver se tira vida Meu Deus Já perdi uma torre ali, mano Sou muito númido nesse jogo Caraca, que doideira E esse aqui, que é isso? Franco atirador Meu Deus Tá vindo tipo umas... Uns... Cara, que loucura Não dá pra saber muito bem o que cada um faz Parece meio travadão o jogo, ó Meio... Os caras... Eita porra Os caras jogam... Os caras jogam... Correm muito engraçadinho Tipo, todo mundo meio que louquinho, tá ligado? Caraca, que doideira Vamos ver se aqui como... Ah, não Esse aqui não Vamos ver se aqui Vamos ver se aqui Nossa, pelotão caçador Ah, é tipo esqueletos É tipo esqueletos, ó lá Que loucura Meu Deus Que doideira Os bichinhos, mano Ó lá, os bichinhos, uma comédia E esse aqui, deixa eu ver Ah, é o artilheiro aqui lá Que parece o gigantão Beleza, beleza Acho que esse é bom Vamos ver se aqui, ó Esse deve ser o granadeiro Aí ele joga por trás ali Protegendo O cara protege E ele vem por trás Batendo O que é isso aqui, cara? O que é isso? O adversário saiu do jogo O que eu fiz aqui? Meu Deus Vamos jogar aquele lá em cima É um míssel É um míssel É um míssel Meu Deus Destruímos O cara saiu do jogo Vamos aproveitar Vamos aproveitar Coloquei o alfa ali Que eu nem sei o que é, mano Eu nem sei o que é esse alfa Meu Deus O que é esse aqui? Fuzileiros Eu não guardei nada Desses nomes Bom, o cara saiu do jogo ali Já comecei bem Dei sorte ali Dos caras saírem do jogo Ah, vamos com essa aqui, ó Pelotão caçador E por trás A gente coloca o granadeiro Nem sei o que eu tô fazendo, mano Nem sei O que eu tô fazendo, mano Tô perdidão, mano Tô perdidão Tinha que aparecer o nome, né, dos caras Artilheiro Esse aqui eu não sei qual que é Deixa eu ver, é o Alpha, é o Alpha, é o Alpha Beleza, vamos ver o que vai acontecer aqui E esse aqui, que esse aqui parece um Ah, é o Franco Atirador, parece uma Caveirona, mano É uma Caveirona Isso é louco, e esse? Que porcaria é essa? Ah, é o Pelotão Caçador, ó, eu nem tô lembrando mais o que eu faço Eu acabei de usar E não lembro mais o nome Vamos de míssel, vamos de míssel Míssel, Bombardeiro, vamos com tudo Ah, ganhamos porque o cara saiu, tenho certeza Mas ganhamos Por que que meu nome tá Cacaxa? Cacaxa que a gente tá, meu Deus Arca do Soldado, nós ganhamos a Arca do Soldado, galera Meu Deus do céu Vamos desbloquear ela aqui, é uma hora pra abrir O que que é isso aqui? Abrir a Arca Ah, deve ser tipo o baú grátis que a gente ganha Meu Deus, diamantes, Granadeiro Bombardeiro E Alpha, beleza O que que é isso daqui, mano? Beleza, não entendi, não sei o que é isso aqui, cala a boca É tipo um chat, ah, é um chat global, mano Um bate-papo global, mano Mas é isso aí Essa é mais uma cópia do Clash Royale É cópia de Clash Royale Mas a gente fica nervoso de jogar num negócio desse, cara Pelo amor de Deus Deixa eu ver como que é aqui É zona, aqui não é arena É zona Olha as zonas, meu Deus do céu Cara, é uma loucura, cara É uma loucura Mas é isso daí, galera Eu quero saber se vocês querem que eu traga mais jogos diferentes Aqui no canal E usando aí o Nox Então é isso, galera Se você quer jogar comigo esse jogo Ou algum outro jogo Deixa aqui na descrição Baixa o Nox pra gente poder jogar juntos E é isso daí, galera Mais um vídeo pra deixar a gente nervoso Tamo junto Um abraço É nóis Não esquece de deixar seu like Tamo junto Um outro abraço Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui só as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me tirando